Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao Allocard. Hoje eu vou apresentar para vocês um simulador de carros. Para que esse computadorzinho aqui serve? Imagina seu carro aí com luz de injeção acesa, falhando, consumindo muita gasolina, e ninguém descobre o que é. Pode ser um problema na parte eletrônica do seu carro. O carro hoje em dia é como um computador. Tem vários chips eletrônicos, módulos, módulo de injeção, de freio, de ar-condicionado, de tudo quanto você possa imaginar. Esse equipamento permite que você encaixe diretamente o módulo e ele simula um carro para o módulo. Então o módulo acha que está dentro do carro funcionando. Para que serve? Quando você consegue isolar o módulo, você começa a testar cada um desses ajustes aqui. Ele vai apresentando, simulando uma leitura para o módulo do seu carro. Então, por exemplo, você não sabe se o ar-condicionado está deixando de funcionar por causa de um sensor ou por causa do módulo de ar-condicionado. Você encaixa o módulo aqui e você isola ele e simula o sensor. Esse simulador vai passar um sinal para o módulo do carro correto. Então, se mesmo assim o módulo não disparar o ar-condicionado, aí é um problema no sensor. Se o módulo não está mandando a informação corretamente, aí é um problema do módulo. Vem para a Locara, a gente tem equipamentos de última geração e a gente consegue fazer o reparo no seu módulo. Ok? Um grande abraço! Um grande abraço!